Música Amém. 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 Eu gostarei, em Tua casa, em Tua amor. Eu gostarei, em Tua casa, em Tua amor. Eu gostarei, em Tua casa, 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 em Tua Ouça-me, ouça-me, Senhor, se disser a minha vida, Ele é aqui. Ouça-me, ouça-me, Senhor, se das minhas vozes sempre, ouça-me, 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 Senhor, se disser a minha vida, Ele é aqui.